Banquinho noventa e três. Hoje a nossa convidada aqui no Banquinho noventa e três, olha simpática demais, gente, que mulher sorridente, serva do senhor, adoradora, essa aqui, com certeza você conhece, e muita gente vai falar assim, Rosane, conheço desde pequenininha, conheço ela desde pequena, que alegria ter no Banquinho noventa e três hoje, Cassiane, bom dia, Cassiane. Bom dia, Rosane. Meu pai, que bom ter você aqui. Ai, amiga linda, tô com saudade de você. Que bom tê-la aqui hoje no Banquinho noventa e três, né, essa manhã. Dá um bom dia, assim, maravilhoso, pessoal que tá em casa, agora, quem tá dormindo, acorda, pessoal, aleluia. Isso, acorda pra ouvir o banquinho. Dá um glória a Deus e vamos, e vamos, e vamos, e vamos compartilhar coisa boa, né? Isso, compartilhar, né? Compartilhar. Cassiane, compartilha com a gente alguma experiência sua. Minha, tô cheia de experiência. Então, conta, o povo quer saber. Eu falo assim, olha, o tempo passa pra mim, mas assim, passa, mas não fica muito na minha cara, né? E graças a Deus, né? Que bom. Não, mas, mas assim, todos os dias, eu costumo dizer que a gente mata um leão por dia. Isso, é. Né? Então assim, eu tô vivendo também um novo tempo, eu e Jairinho, nós fomos pra São Paulo, estamos há três anos lá, começamos a igreja do zero, nós fomos enviados como missionários pela nossa igreja, que nós somos pastores convencionados da Assembleia de Deus de Madureira. E nós fomos enviados pra lá. E quando nós fomos, fomos enviados pra lá, foi assim, uma uma surpresa muito grande pra nós, porque eu imaginava que um dia a gente pudesse dirigir uma igreja, mas de repente, não fora do Rio, por quê? Fora do Rio, né? É verdade. Que é a minha terra, onde tá todo mundo, onde eu fui criado, meus filhos nasceram aqui, eu casei aqui, né? E aí, de repente, a gente foi pra São Paulo, né? E assim, eu acho até que é uma uma história meio que de fé, pra o pessoal que tá de casa saber um pouco. Nós, ó, tem três anos que a gente tá em São Paulo. Sim. E nós fomos pra lá. Ah, pela fé, aí fala assim, pela fé, a Cassiane. Pessoal, deixa eu explicar. Nós fomos pra lá, a igreja não existia, então nós começamos, fomos até o local e o local lá não tinha Assembleia de Deus, né? Que é a nossa igreja. E a gente começou o culto num hotel e passamos quatro meses fazendo esse culto no hotel. E como é que é? Então, a igreja não existia? Não, não existia. Por isso que eu falo, começou do zero, começou eu, a igreja era eu, Jairinho, Caio, Jayane e Joshua. Sua família. Nós cinco. Então, Jairinho pregava, eu cantava e os meus filhos tiravam oferta. De quem? De mim e do Jairinho. Então, foi tipo assim mesmo. Então, nós começamos. E a nossa oração, eu e o Jairo, era sempre assim, que o senhor não nos desse fã, porque fã vai na hora, né? E depois, depois desiste. E eu falei assim, senhor, será que realmente é a tua vontade a gente vir pra sair do nosso estado e vir pra outro estado e começar um trabalho? E foi o nosso pastor que nos enviou e nós fomos realmente. Só que a primeira palavra que nós recebemos, quando nós chegamos lá no local onde hoje é a igreja, que eu digo o bairro, aquele bairro ali, que é um bairro muito difícil, porque é um bairro nobre de São Paulo. Pessoal, por que que você escolheu Alphaville? Eu não escolhi, eu fui enviada, então eu também não conhecia. Mas assim, aí eu fiquei perguntando pra o senhor, senhor, né? Por quê? Mas quando a gente começou a procurar locais lá, foi uma guerra muito grande, porque por ser um bairro muito nobre, as pessoas não queriam igrejas. Então a guerra foi muito grande. Nós, tipo assim, a gente fazia entrevista com algumas pessoas pra conseguir transformar o local em igreja pra gente sair de um, do hotel, e as pessoas falavam assim, não, igreja, Deus me livre. Barulho, incômodo. Não, não é só por barulho, porque eles não queriam que falasse da fé. Sim. E aí, é o que a gente ia pra falar sobre o evangelho. Eles falavam pra montar boate, menos igreja. Meu Deus do céu. Só que uma das palavras que nós recebemos, assim, logo na primeira semana que nós estávamos lá, pra mim foi muito terrível, que foi assim, vocês cariocas são muito animados, mas essa animação toda aqui não vai pegar, porque essa terra é terra seca, que mata igreja e pastor. Meu Deus amarrado. Mas, assim, pra mim, que tava indo com aquela vontade de fazer a obra de Deus, foi quase uma facada. Sim. Eu olhei pra pessoa que falou, eu falei assim, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Aí, o Jairo me olhou e falou assim, Cássio, não se preocupe, porque se o Senhor nos mandou, quem vai romper, não somos nós. Glória a Deus. E aí, logo em seguida, o Jairo falou assim, pra pessoa que falou isso, né, disse assim, olha, meu querido, se você tem essa visão, graças a Deus, eu e a Cassiane não temos, porque a gente crê na promessa de Deus. Mas eu já vou profetizar. Então, assim, foi uma palavra profética dele, que pra mim, naquele momento, me levantou, porque aquilo foi uma facada, eu ouvi aquilo, de uma pessoa tão importante. Aí, aí ele falou assim, pra aquele moço, falou assim, então, se você não crê, eu e ela cremos, a gente não tem medo de deserto, e já profetizo que a água chegou. Então, assim, se era terra seca que mata a igreja e pastor, hoje, o que eu tenho visto que Deus tem feito lá, Rosane, me alegra, me motiva, me faz cantar mais, me faz, sabe, querer conquistar mais, porque, poxa, a gente tem três anos, a gente teve uma guerra imensa pra que a gente entrasse naquele lugar. Não tinha um lugar, nós começamos num hotel, e hoje a igreja já vai completar com quase dois mil membros. Quase dois mil membros! Glória a Deus! Onde todo mundo achava que a gente não ia conseguir, porque, ah, cantor, ah, isso não é pastor, isso não é cantor, é, cantor não é pastor, né, e muita gente ia até por curiosidade, e hoje eu vendo o Jairo ministrando a palavra, e eu cuidando das mulheres. Amém! Gente, porque, assim, a minha vida sempre foi o quê? Viajar, cantar, e depois cantava eu ia embora. Sim. Então, assim, eu, eu levava com seriedade, sempre levei o meu ministério com seriedade, mas, era muito mais fácil eu cantar e ir embora. Todas as pessoas dizem assim, vocês não têm noção o que Deus está fazendo aqui, e a gente, às vezes, não consegue ver. Sim. O tamanho, a proporção do que Deus está fazendo. Quem tá de fora consegue ver melhor. Exatamente, então, assim, o que eu tenho pra dizer pro pessoal de casa, é que, assim, não desista, não. Amém! Quem tem chamado... Se o Senhor chamou e te, e te, te deu algo pra fazer, faça conforme as suas forças, faça, porque eu fiz conforme as minhas. Só que quem capacita é ele, sabe? E não é pelo que a gente acha do que a gente representa. Se você, eu falo sempre pra mim mesmo, Cassiane, lembre-se, você representa um reino, e se você representa um reino, reino não é de qualquer forma, reino é com excelência, reino é com cuidado, com zelo, né? E, assim, quando a gente toma isso como a vida e o ministério de amor, de cuidado e zelo, o Senhor honra. Porque o chamado é dele, não o nosso. Você que tá em casa, ouviu, né? Não desista do seu chamado. Se ele prometeu, ele cumpre. Cassiane, eu queria que você cantasse agora pra gente uma canção. O que que marcou sua vida? Ai, meu Deus. Olha, gente, muita canção marcou minha vida. Você podia até me ajudar aí, né? E, assim, que marcou e me faz caminhar mais. Porque sabia que eu sempre falo pra o Senhor que eu queria ser uma flecha. Amém. Uma flecha pra ir muito mais além. E tem uma música até da Aline que, todas as vezes, quando o louvor lá na igreja canta, eu subo pra cantar junto, né? Que é sonda-me, sonda-me, usa-me. Por quê? Porque eu queria realmente ser, sabe? Que o Senhor, eu quero que o Senhor me use sempre como essa flecha que vai além, sabe? E eu acho que eu e o Jário estamos vivendo isso agora, lá em São Paulo. A gente saiu da nossa terra, do meio da nossa parentela, fomos pra uma terra onde a gente não conhecia ninguém. Começamos do zero e hoje, sabe, aquela flecha tá conquistando muitos lugares. Então vamos ouvir. Deixa eu chamar aqui o Lucas, que vai tá acompanhando hoje a Cassiane. Tudo bem, Lucas? Então vamos adorar o Senhor. Vamos lá, Lucas? Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Como eu quero ser essa flecha No Rio de Janeiro, em São Paulo Pelo Brasil afora Não importa, fora do mundo Mas tem que ser usado Tem mais que acertar pra gente? Desse jeito assim, ó Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Canta comigo, vai Com muito louvor Porque eu sei que Quando a gente se doa pra ele Pra ser a flecha E ele atira a flecha Através daquilo que ele te deu Que pra mim foi o louvor pra você E a tua voz A gente consegue alcançar Tantos lugares Que isso me faz caminhar Muito mais Aí a gente precisa entender, né? A gente precisa entender O que Deus está falando E ele fala de várias maneiras Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando E a gente consegue entender, né? Deus está em silêncio Mas ele não nos abandona Ele está trabalhando o tempo inteiro Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende suas mãos Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então, love Simplesmente love Tá chorando, love Precisando, love Tá sofrendo, love Não importa, love Não importa, love Teu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Oh meu Deus, aleluia Cantar de manhã é muito ruim, né? Aleluia! Tô acordando a garganta Glória a Deus Mas Cassiane Essa canção sua É realmente Muito marcante E até E acho que o tempo Que você cantar Ela mexe com a gente Com certeza Com quem tá em casa também É incrível, né? É incrível Como tem músicas Que entram pra história Da nossa vida E da vida de tanta gente Pra mim Eu me sinto privilegiada, né? Porque quantas histórias Eu já entrei Por causa dessa música É verdade Gente, um beijo pra vocês Obrigada, Lucas Obrigada, Cassiane Eita, Glória! E até terça-feira Com mais um Banquinho 93 Tchau, gente! Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Teu louvor Invade O céu Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Quebrando as correntes Obrigado.